Hoje iremos falar do próximo CR que deve chegar aí no global, o Minus de Griff. E aí, o CR dele tem algum potencial de mudar o meta? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenite, Sansei Awakening. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre o CR do Minus, que pra mim é um CR que... Isso mostra que ele já é um personagem bom, porém mostra também que ele vai continuar onde ele está. Se vocês viram o da semana passada, o CR do GM que eu apresentei pra vocês, o GM vai continuar na mesma vibe que está, com a mesma preferência e tal. E o Minus, acredito que vai ser mais ou menos essa vibe. Eu vou mostrar aqui como é que funciona o CR deles, depois eu vou mostrar uma gameplay e depois fazer um PVP aqui pra vocês verem como é o Minus. E como vocês vão perceber, não vai mudar muita coisa no Minus, tá? A tradução da skill dele fica com uns textos um pouquinho diferentes, mas é bem fácil de reconhecer que a probabilidade de 90% que ele vai ter, isso no level 5, tá certo? Ele continua com a mesma vibe. Uma modificação que ele vai ter toda vez que ele tiver com o Fills ativado, caso ele seja atacado, ele vai ganhar um shield. Tá vendo? Tomodan ganhou um shield. Aparentemente, em toda vez que ele for controlado, o controle dele sai de quem que ele estava controlado, pra controlar o outro adversário. Ou seja, ele não perde, ele fica tipo incontrolável. Esse seria aí a alma do Minus, podemos dizer assim. Vai ser o controle que não será controlado desde que você ativa a marionete. Se você não ativar a marionete, ele ainda será controlado, como vocês puderam perceber aqui. E aí eu vou, devo perder agora, né? Porque acho que ele vai errar mais não, né? Então fica ligado. O Minus, ele só vai ativar o seu CR mesmo, quando ele tiver com as marionetes ativadas, tá? Então bora lá agora pra uma gameplay, que ele tem ainda um efeito adicional além desse. O outro efeito que o Minus, ele aplica, em quem ele está controlando, é o efeito marionete. Pelo menos foi assim que ficou a tradução. Ele, podemos dizer que aplica o efeito de pesadelo no ímpimos. Ou seja, todos os personagens que atacam fora da sua ação, não vão poder usar. Aqui no caso, eu vou utilizar o combinho do Minus no Saga Maligny. Então o Saga Maligny não vai atacar quando eu atacar, beleza? E lá, obviamente, o Minus ainda, ele vai ter o suscombinho, né? Por exemplo. Agora, a gente sabe que o Hada, ele triplica o dano aqui em acertar ele. Eu vou fazer essa jogada, forçar que o Saga Maligny ataca lá o Hada. Então isso aí é uma jogada bacana também, beleza? Eu ataquei, como vocês puderam ver, o Saga Maligny não me perseguiu. E ele também não vai dar seu ataque final, porque ele anula ações fora da sua ação. Aí, Artemis está atacando. Então esse é o efeito que ele aplica, que chama Marionete, pela tradução. Mas no caso, é como se fosse o pesadelo do Itens. E você pode utilizar aquela estratégia que sempre do Minus, né? Atacar o Hada, por exemplo, para ele triplicar o dano. O que mais você pode usar? Você pode usar um cano que está lá guardando energia para Comandante Pandora, desde que você esteja com o Ishi, né? Gasta as energias. Vai enfrentar um Minus campeão, só fica usando o Ciclone. Então aqueles Cauters com Minus ainda tem, poderá ser efetivo. A diferença agora é só que ele vai ser incontrolável, aplicou lá os fios de Marionete. Se o oponente tiver alguém... Eu não sei se vai funcionar com o triódio de Minus, tá? Isso aí eu não sei. Eu não consegui testar. Mas se o cara tiver uma Comandante Pandora. Mas, de acordo com a descrição, pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí a gente vai ter que testar, beleza? Mas, no geral, ele é um personagem que vai ficar interessante atualmente, né? Mais interessante. Mas vai continuar do mesmo vibe que está hoje. Quem gosta de jogar com Minus vai curtir jogar. Mas quem não gosta de jogar com Minus, Provavelmente não vai ser esse CR que vai motivar a galera a jogar com Minus. Vai ter o Aldeba Divino, né? No meta atual, né? Quando lançar, inclusive, sai o vídeo do Aldeba Divino. Na sexta-feira, se você não viu o vídeo do Aldeba Divino, recomendo você dar uma olhada lá. Porque é um vídeo que vai apresentar um pouquinho mais das expectativas que eu tenho do Aldeba Divino. Cauters que ele vai ter. Embora eu não citei com Minus, será a Cauter dele no vídeo. Mas vai ser um Cauter dele, né? Porque o Aldeba Divino é um personagem que ataca fora da sua ação. Atualmente, no meta, eu acho que seria mais esse mesmo. E se o Aldeba Divino vingar no meta? Tirando isso, o efeito dele de pesadelo, né? Ou marionete, não vai ser tão efetivo. Então aproveita esse momento que a galera está entrando aí na luta. Pode deixar seu like, sua inscrição, se possível. Compartilhar esse vídeo, que vai ajudar nós aí também. Outra coisa, alguém que está aí no meta, que você poderá controlar, é o Alune. Eu fiz uma gameplay aqui, o Alune controlando a vida. O Alune está com a vida alta e eu estou com a vida baixa. O Alune recupera a vida aí do seu time também. É uma jogadinha aí que você poderá utilizar, beleza? Mas aqui, por exemplo, não tem ninguém que o Minus poderia ser efetivo. Isso aí é uma das circunstâncias que você vai encontrar com o Minus atualmente, né? Tem ninguém assim que fala, ó, o Minus vai quebrar o adversário. Ah, o oponente está com o Yoga Divino, né? Isso é muito bom. Não tem. Então usei aqui, no nosso amigão, o build de caça, tá? Aí ele já vai dar aquele escombinho maroto. Então, eu acho que eu vou usar aqui, ó, no Odisseus. Eu não sou um jogador expert de Minus também, né? Então isso aí são algumas das coisas que eu pensei de dar pra jogar com Minus, né? Pra quem não sabe, ela deve vir um ataque aleatório quando seus alvos não estão em campo. Eu vou até arriscar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vou atacar aqui esse moço. Já gastou aqui o... Os meus contra-ataques e tudo, né? Qual o nome desse carinha aqui que está voando? O Seio Divino, né? Infelizmente. O Odab Divino, eu curto ele pra caramba, velho, o Odab Divino. Já gastou todos os meus contra-ataques, é isso mesmo? Que já não deu nenhum contra-ataque agora? O Alonio não ficou possuído, beleza? Ficou possuído depois da sua ação, isso aí é perfeito. Só que agora, como eu estou com a Bíblia de caça, né? Pô, nunca pensei nisso em um Alonio bullpah pra dar aquele negócio ali. Pô, mas o Roca arrebenta, hein? O lance da casca agora eu não posso mudar o alvo, né? Porque pra eu mudar o alvo vai ser 4 de energia, aí já complica um pouquinho, né? Seria interessante se o cara parar de se atacar também, porque... Pô... O medo do cara está mais rápido que no Hohado, agora que eu percebi. Ah... Deixa eu pensar aqui. Vamos lá nesse moço aqui. Vou dar os contra-ataques dele tudo depois dessa ação, vocês vão ver. Só recuperando vida, né? Ah, será que ele estava de ar? Ah, deu o contra-ataque dele, só vai eliminar ali o Aldeba agora. Eu posso usar uma skill inútil aqui, qual que é o de quebra de escudo? Esse aqui, ó. Vou gastar as energias dele. Poderia ter feito isso na outra rodada? Poderia, mas isso aí é... É Nubre, né, gente? Eu não tinha pensado nisso. Mas é que a gente vai perder, né? É só para mesmo vocês verem um pouquinho de gameplay do Minus. E, obviamente, vocês puderam perceber que o Minus é muito personal, né, velho? Ele vai depender de quem que você vai enfrentar para ver se ele vai militar ou não. Ah, 5 de energia. Pre-energia, que delícia. Vamos fazer isso daqui? Eu quero ver o C.E. Divino eliminando o Aldeba, só para ver um pouquinho do dano, né, do Aldeba também. Agora, ele já foi direto no Aldeba, já deu um dano, ó. Dano bem, um pouquinho flopadinho. Quebrou que escudo ali, que eu não sei. Ah, quebrou o escudo do Minus, né? Atacou o Minus e gerou shield. Aí ele quebrou o shieldzinho do Minus. Beleza, a gente revertou aqui esse morto. E aqui, ó, eu posso me curar aqui. Toma dano. Pô, eu tinha que ativar ali também. Ah, vamos nessa sessão curiosidade? Será que é o troco de vida com... Ah, não, ele não pode ter selecionado, né? Ah, então tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui de novo. Só servir para ativar o C.E.B.O.S, né? Do nosso amigo aqui e o C.E. Divino. Essas jogadinhas aí do Minus. Mas fica uma jogada alternativa aí para vocês pensarem em jogar com Minus também. Então, vamos colocar aqui. Vamos ver o dano do Aldeba agora. Ah, sei lá, velho. Não estou confiante nesse dano do Aldeba, hein? Então é isso, Cavaleiros da Amazônia. Comentei aqui o que vocês acharam do vídeo do... Podemos dizer o nome dele? Minus, eu acho que isso, por exemplo, não me motivou a jogar com ele. Ao contrário do Dragão Marinho. Que, inclusive, saiu também essa semana o vídeo do Dragão Marinho. Se você não viu, eu vou deixar nos carros para vocês conseguirem. Tanto do Aldeba e o Divino, quanto do Dragão Marinho. Do Dragão Marinho eu já fiquei mais rapado em fazer, beleza? Mas o do nosso amigão aqui, Minus, vamos esquipar. Mas como a GTA lançou dois CRs mês passado, tem grandes chances dela lançar dois CRs esse mês também. Então, por isso que já estou adiantando aí os CRs do Minus e do Dragão Marinho. Para vocês já criarem alguma expectativa, ou combos, ou não, sobre esse dois CR. E vocês pensaram em alguma coisa da hora para o Minus? Eu não consegui pensar, não. Deixe aí nos comentários que você conseguiu pensar. Do Dragão Marinho já ficou bem mais interessante. De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. E para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter os indicados nos carros. Tem esse aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho